É isso mesmo, nação, após informações aí de que o Flamengo tinha fechado aí a contratação de Thiago Silva, de que o acordo entre zagueiro e Flamengo já estava fechado, o jogador viria aí ao Brasil para poder estar sendo apresentado o Flamengo após o Flamengo retornar do Mundial de Clubs, sai agora a informação de que está confirmado. Segundo informações aí, digamos assim, vazadas, entre aspas, o Flamengo confirmou o acordo, tiveram ali um encontro o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o presidente do clube, o Rodolfo Landin, em que os três ali confirmavam o negócio de que estavam muito felizes de estar trazendo o jogador, mesmo com a idade avançada, com tanta qualidade como o Thiago Silva. A idade é essa que ele demonstrou aí na Copa do Mundo, né, e agora vem defender as cores do Flamengo, trazer essa qualidade para o clube rubro-negro. Então está confirmado, como eu disse aí, a contratação de Thiago Silva para o Flamengo, e como eu disse, ele chega no Brasil, virá o Brasil, então, após o Flamengo, a delegação do Flamengo retornar aí da disputa do Mundial de Clubs. Beleza, nação? Resumindo, então, para vocês essa informação, Flamengo, então, apresentando o Thiago Silva como o mais novo reforço. Apresentando não, né, anunciando aí, confirmando o negócio aí com o Thiago Silva, segundo as informações da mídia, da imprensa esportiva. Thiago Silva, então, deixa o Chelsea após alguns anos, ele que fez praticamente toda a sua carreira no futebol europeu, clubes que eu lembro que ele passou, foi Milan, o Paris Saint-Germain, e agora a equipe aí do Chelsea, não me recordo se ele passou por outra equipe aí do futebol europeu, tá? Se eu não me engano, ele passou pelo Porto, se não me falha a memória. Se eu não me engano isso, ele passou pelo Porto antes de ir para o Milan, se não me falha a memória, tá? Então o Thiago Silva agora retorna ao futebol brasileiro após muitos anos, e vem aí, mesmo com uma idade avançada, com muita qualidade, agregar bastante defesa do Romengão, beleza? E aí galei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí